E aí galerinha, bem-vindo ao canal do Colecionador para Aquisições, aqui do final de novembro de 2021. Começando aí com o ataque dos Titãs, 27 e 28, tá? A reimpressão vai até o 34, então tá entrando aí na reta final, né? Provavelmente até janeiro já tá impresso aí até o volume 34. Na minha leitura eu tô mais ou menos no 11 ou 12, algo assim. Temos mais um volume de Jojo, Bizarre Adventure, aqui a parte 4. O diamante é inquebrável, acredito que é essa tradução. Volume 4. Chegamos a um terço de real, que entra em ato no volume 15. E o Taquerico aqui, ele não é muito disciplinado para terminar as obras dele, né? Temos Banana Fish, penúltimo volume, 9. Só ali o primeiro, preciso retomar a leitura. Lady Snowbrood, que é o terceiro, penúltimo, só tem quatro volumes. O regime dos anos 70, né? Mais antigão, o formato. Formato dos desenhos. B-Stars, volume 19, termina no 22, também está na reta final. Ele tem um formato um pouco maiorzinho, não sei porquê, olha aqui. Um pouco maiorzinho, talvez lá no Japão também seja assim, né? E aí também temos aqui, X-Men 27, começo da saga reinado de X. Essa edição traz várias histórias, né? Diferentes, traz S.W.O.R.D. nº 1, X-Men 16, X-Factor 5 e Hellions 7 e 8. E por fim, a saga do Batman, Morte em Família, parte 2 de 2. Foi garantido que essa coleção vai continuar, além do volume 12, que estava planejada, né? Muito bom, eu quero que ela vá até a queda do morcego. Seria maravilhoso se fosse até a queda do morcego. E aparentemente, a coleção aí do Superman vai encerrar, mas na verdade não temos ainda uma palavra final, né? Sobre isso, se encerra no 12, se prossegue, não temos uma palavra final. Isso daí, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.